Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Ao ver e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Ao ver e ômega, início e fim Tudo pra mim És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus